Vamos companheiros avantes, com desassombro total, para vermos triunfantes, a pátria o nosso ideal. Uma história centenária marcada por bravura e coragem. Após dois anos, o Comando Militar do Norte retornou às ruas para comemorar o seu dia. A solenidade em celebração ao Dia do Exército Brasileiro aconteceu na Praça da Bandeira, centro de Belém. Comprometimento com Deus, pátria e valores da família são as bases dessa instituição. Na ocasião, 20 autoridades civis e militares foram condecoradas com medalhas de honra ao mérito, enaltecendo os trabalhos relevantes prestados à sociedade. Agradeço todas as instituições, agradeço as escolas que estiveram aqui, as autoridades que estiveram aqui, principalmente a população que parou para assistir, para ver o seu exército. Porque muitas vezes nós estamos lá dentro do quartel, pouca gente vê. Então é importante. E agora, que nós já estamos numa outra fase do Covid, é possível fazer isso com segurança e de acordo com as normas que a gente tem sido seguidas. A Assembleia de Deus entende a importância e sempre está presente nesses momentos. A nossa igreja tem muita afinidade com esses patriotas militares que dedicam a vida deles, deles em defesa da nossa segurança e da nossa estabilidade. Muitos irmãos nossos militares dessa banda aqui nas autoridades. Nosso líder aqui, pastor Eurípides, militar aí de elite da reserva também. E é sempre uma alegria. Eu não deixo de vir, eu acho que é um dever de todos nós brasileiros. Parabéns ao soldado brasileiro, parabéns às Forças Armadas de nossa nação, parabéns ao Exército Brasileiro. E agora, esta parceria entre a igreja e as Forças Armadas ganha um novo capítulo. A missão com militares da Assembleia de Deus. Visando a boa relação, mas principalmente o cuidado espiritual da família dos militares. No Templo da Assembleia de Deus, na Rodovia Augusto Montenegro, o Dia do Exército foi marcado com a conferência Militares Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Na ocasião, foi celebrado também o Dia da Polícia Militar. Estamos fazendo, ou melhor, cumprindo o que as Sagradas Escrituras falam e pedem e determinam o que nós fazemos. Que é justamente honrar as nossas autoridades, que toda autoridade é instituída por Deus. E hoje, nós estamos fazendo a nossa primeira conferência na região norte. Está sendo uma bênção, agregamos, divulgamos esse trabalho. Vamos, chamanheiros amantes, com desassombro total, parabéns, triunfantes, a pátria, o nosso ideal, selva!